Salve galerinha do YouTube, vamos aproveitar aqui que a gente fez um menu com Arcanoid e vamos tá fazendo um Arcanoid, um joguinho de blocos vou escrever Arcanoid no Google imagens, vai ser bem simples, aqui a gente tem algumas opções né, eu vou pegar essa primeira aqui, que aliás é um tutorial também de, só que em outra linguagem a gente já sabe como fazer né, só salvar a imagem, vamos salvar numa pastinha, esse tutorial aqui é a pedido de um dos nossos inscritos aqui criar uma pastinha chamada Arcanoid, uma chamada IMG né, vão ser as imagens, a gente só salva ali dentro beleza, por enquanto é só isso, aqui a gente vai abrir, vamos editar a nossa imagem né, primeiro a gente vai criar um fundo e a gente vai tá aproveitando todos os itens que estão aqui, salvar a imagem aqui com os itens, vou chamar de itens mesmo como BMP, Bitmap, e agora a gente vai fazer uma ediçãozinha aqui no Paint, coisa bem simples, vou mostrar alguns passos aqui o pessoal pode estar fazendo em casa, ou fazer do seu jeito né, vamos estar recortando uma parte da imagem, colando por cima dos objetos já é só, vai ficar só, só o fundo alinhar direitinho aqui beleza, agora vamos pegar um pedaço dos objetos né, mostrar aqui como exemplo a gente vai salvar em uma nova imagem deixa eu alinhar aqui beleza daí é só pegar os demais objetos ali e salvar lá também né aqui a gente pode estar criando um menuzinho mais bonito as imagens ficam assim a gente vai abrir o Devs vamos abrir um novo projeto com o Alegro, tudo que a gente já fez várias vezes né chamar de Arcanoid salvar ali na nossa pasta aqui a gente vai copiar o nosso script padrão pra não ter que estar escrevendo tudo de novo Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V só colar ali né fechar o arquivo vamos salvar o nosso projeto testar a nossa janelinha agora a gente vai criar os itens de tipo BMP né, são os ponteiros pra gente poder estar chamando as imagens vamos criar um também tipo fonte de 32 né vai ficar a fonte um pouco maior aqui a gente vai carregar a nossa fonte carregar aí as nossas imagens os itens a imagem de fundo aqui em cima eu vou organizar aqui as nossas variáveis né deixar tudo separado pra ficar mais fácil de entender criar uma variável chamada pontos vou iniciar com 0 só alinhar aqui beleza agora eu vou utilizar aqui o nosso text printf pra poder exibir os nossos pontos criar aqui um draw sprite pra exibir aí o fundo vou mudar a resolução aqui né deixar 900 por 700 isso é bem grandão só salvar aqui o edit e o rate aqui tem que colocar img né que tá dentro de uma pasta vou mudar aqui o nome do programa vai ser arcanoid colar aqui a fonte nossa fonte 32 e vamos fazer um teste jóia jóia ficou bacaninha agora o nosso fundo aqui eu vou colocar embaixo do clear que ele vai ser o primeiro a ser lido né depois que apagou a imagem vai ler ele primeiro assim o fundo sempre vai ficar por baixo aqui é o nosso texto tá bem pequenininho vamos trocar a fonte tipo a 32 tá aí ficou maior jóia jóia agora vamos criar aqui os nossos objetos né as variáveis para os nossos objetos eles vão ser de tipo struct estrutura vamos chamar de obj a gente já fez isso várias vezes vou só fazer um resumo aqui as nossas variáveis de tipo inteiro tipo int wx a posição x a posição y a largura e a altura ponto e vírgula fecha a chavinha embaixo a gente vai criar os objetos né ali a gente criou a estrutura aqui a gente cria os objetos struct obj ponto e vírgula e no meio a gente coloca os objetos vai ser uma bola abre e fecha o aparência uma vírgula o próximo vai ser a nave vamos criar aqui a vida abre e fecha a chave os blocos vão ser matrizes de 10 por 10 agora a gente tem que catar os valores a gente já fez isso então só vou dar um resumo aqui né com a ponta ali do lápis a gente vê a posição em que o objeto se encontra a altura ali é 0 aqui a altura aqui a altura wx e wx são 0 a nossa navinha eu vou pegar o comprimento dela vai aparecer aqui embaixo o tamanho dela quando a gente seleciona só selecionar direitinho aqui o tamanho dos nossos blocos que eles vão a gente vai utilizar para poder estar lendo o próximo e o próximo e o próximo e assim por diante também a gente vai pegar o tamanho do nosso objeto adicionar ali a gente vai ler o próximo e o próximo e assim a gente faz uma animação né dos nossos inimigos aqui a gente vai pegar o tamanho do nosso isso aqui não vai utilizar deixa eu apagar esse pequenininho aqui vai ser as vidas vai ficar no cantinho lá né só a gente ir adicionando conforme vai tendo vidas e a bolinha né é isso aí os objetos que eu recortei lá daquela imagem que a gente baixou na internet belezinha vou colar aqui os valores para não ter que ficar medindo o pessoal pode medir em casa e vou colar também os pontos direitinho tudo organizados com a variável pontos né tá ali ó zero zero é o score e o high score depois eu vou fazer um tutorialzinho de como fazer é recordes né com com a lei é bem legalzinho bem bacana mas por enquanto eu vou exibir aqui colocar um número diferente ó nossos pontos nossos score mudou e tá jóia a orientação dele é da direita para a esquerda bom aqui a gente vai colar nossa nave e a bolinha só testar ali as posições já estão guardadas belezinha belezinha ficou bacana a bolinha ela tem que estar bem pertinho da nave né que é o tradicional do arcanoide a gente vai utilizar nesse joguinho várias funções aqui tem o menu que a gente aprendeu no tutorial passado tem o enemies os inimigos act ball os blocos o controle e para reiniciar o jogo também a gente vai utilizar a funçãozinha de colidir vou deixar o tutorialzinho que o pessoal ver aí na descrição do vídeo como a gente já fez eu vou só colar aqui né função de colidir já está prontinha não precisa mexer mais nela e vamos colocar a variável aqui para movimentar a bolinha vai ser a velocidade shift vou colocar menos 2 e a velocidade y vou colocar menos 4 ela vai estar indo para a esquerda e para cima é essa função action ball ao invés de eu ficar movimentando aqui no while eu vou colocar dentro dela os movimentos da bolinha para ficar mais organizada se você precisar fazer alguma alteração ou corrigir algum erro você não precisa ficar procurando no código todo você já sabe que está ali dentro do act ball fica mais fácil trabalhar assim agora eu criei de tipo void não vai devolver nenhum valor vou dizer que a bola o x dela bola.x ela vai estar recebendo mais igual ela vai estar recebendo o vel x que é o menos 2 e a bola ponto y ela vai estar recebendo o vel y que é o menos 4 vou colocar aqui a função de action ball que está chamando ela e aí está indo para cima e para a esquerda como a gente viu lá agora vamos dar condições para ela fazer o repique para bater no cantinho vou fazer o seguinte se a bola a posição x dela for menor que 30 se ela estiver bem no cantinho ou se ela estiver lá no fundo então a velocidade dela x vai estar invertendo menos velocidade x e a mesma coisa para a posição y se a bolinha estiver lá no cantinho lá em cima ela vai descer só que para baixo a gente não vai pôr para baixo só se ela bater na raquete a velocidade y vai estar sendo invertida bateu e voltou joia joia agora vamos fazer o seguinte vamos usar a nossa função de colisão colidir a gente coloca aqui nave x nave y comprimento só que a diferença agora é que a altura dos nossos objetos vai ser só o número 2 2 pixels porque eu não quero que o corpo todo encoste senão vai dar uns errinhos doidos então vai ser isso se a bolinha bateu na nave então ela vai estar invertendo ela vai estar subindo v e y vai ser igual a menos v e y vamos testar quando ela bater ela volta agora não dá para testar porque não tem movimento da nave ainda a gente passou bastante coisinha aí mais para frente a gente vai continuar que eu acho que é melhor fazer em partes espero que o pessoal tenha gostado e entendido e fazendo em casa também porque senão não aprende né ficar copiar e colar não adianta até a próxima aí galera valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri